E pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá estão buscando soluções que podem ajudar a prevenir doenças que afetam a produção do bicho da seda na região de Maringá. A iniciativa ganhou visibilidade internacional. Acompanhe. Neste laboratório da Universidade Estadual de Maringá, os pesquisadores fazem testes com as lagartas do bicho da seda. A ideia é tentar buscar alternativas de melhoramento genético para aumentar a produção e reduzir perdas. Esta pesquisadora disse que existe um vírus que atrapalha a produção no Paraná. Nós temos ainda casos de infecção por um vírus, pelo Baculovírus BMNPV, que pode atrapalhar a produção, até que o produtor perda toda a produção e a sua renda mensal. Esse vírus pode estar contaminando a folha de amoreira e essa folha de amoreira é o único alimento das lagartas no barracão de criação. E essa infecção vai levar as lagartas a ter um problema geral do seu metabolismo e até ter o rompimento do seu corpo e passar esse vírus para outras lagartas da criação. Os trabalhos atuais são para desenvolver produtos que acabem com o vírus. Então nós estamos no momento trabalhando, na verdade, com dois processos intensos. Um é sobre um novo RNA não codificante. Nós estamos agora avaliando a interação dele com a infecção pelo vírus. Então isso está um projeto um pouco de mais tempo, um projeto de sequenciamento e outras metodologias de análise. E estamos buscando diferentes compostos que podem ser usados como preventivos para a infecção desse vírus no campo. Os projetos desenvolvidos aqui nos laboratórios da Universidade Estadual de Maringá ganharam visibilidade internacional. E a UEM foi convidada para participar de um projeto que envolve vários países da América Latina e do Caribe. A UEM é a única universidade do Brasil que participa do projeto SEDA. Para nós é uma honra, principalmente por estar contribuindo e trazendo as pesquisas que são feitas em laboratório para benefício dos nossos produtores. A UEM é a única universidade do Brasil que participa do Brasil que participa do Brasil que participa do Brasil que participa do Brasil.